Olá pessoal, se você é como eu e não gostou da nova atualização do iWhatsApp 7.96, porque ela está igualzinha a 7.95, ou seja, bugando o tempo todo, sempre que você vai tentar mandar um áudio e fala que tá sem espaço, ou outras pessoas, quando você vai no status lá, publica alguma coisa, fala que tá sem espaço, então, na verdade, isso daí é um bug que deu, né, e além de tudo, ele não tá tão bom quanto a gente esperava aí, pela ansiedade que a gente esperou. Se você também tá insatisfeito, então baixe um outro WhatsApp, eu vou indicar aqui pra vocês o Poa WhatsApp, vai tá aí na descrição pra você fazer o download, né, o link vai tá aí, pra você ver, ele é meio transparente, ele fica mudando de cor a todo instante, aqui em cima ele fica mexendo, onde tá escrito Bárbara, dá pra você pôr várias fotos, ele vai trocando as fotos, então, peraí que eu já mostro tudinho pra vocês. Bom, como vocês podem ver, aqui tem um mais, e aqui do outro lado tem outro mais, então, o do lado esquerdo, se você apertar, vai aparecer essas opções aqui. Então, vamos aqui em Poa Privacidade, que é o segundo. Ele tem o primeiro, que é Ocultar Status Online, o segundo, que é Ocultar Status de Digitação, o terceiro, Ocultar Status Visto por Você, aí depois, Ocultar, o segundo, TIC, o quinto aqui é Ocultar os TICs Azuis, e o sexto é Anti-Deletar Mensagens e Status. Então, você pode fazer tudo isso daqui, e essas cores aqui, ó, a primeira cor, você vai adicionar uma cor pra barra de, a barra acima que fica ali, quer ver? Eu vou escolher um vermelho pra vocês verem que barra que é. Tá vendo essa barra acima que já ficou vermelha? Então, o primeiro é pra essa barra. O segundo é o nome dos contatos ou o nome dos grupos, que você pode escolher uma cor aí pra diferenciar. E aí, o terceiro aqui, ó, é a prévia das mensagens que você quer de que cor, pra você ler um pedacinho da mensagem quando ela aparecer lá. Quando você clica em alguma opção, ó, você pode notar que fica transparente, tá aparecendo aqui atrás, a imagem que tá aparecendo, é da minha tela inicial, ó. Dá uma olhada na minha tela inicial, vou voltar tudo, vou sair do WhatsApp e vou mostrar a minha tela inicial. Olha lá, essa é a minha tela inicial, ó. Tá vendo o desenho dela? Fica exposto lá, porque ele é transparente. Aqui do lado direito também tem outro mais. Aí você clicou nele, já aparece cinco ícones aí, o primeiro daqui de baixo, é caso você tenha baixado alguma fonte no seu aparelho, você pode aplicar ela aqui, né, você seleciona qual é o local que ela tá, você clica lá, seleciona a letra que você quer e aplica. Esse azul escrito CV2, você clica nele e você pode escolher uma foto ou até quatro fotos aqui, pra você colocar, pra ficar passando aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ficar passando aqui nessa barra aqui de cima, tá vendo que de vez em quando fica mudando de foto? Então, você pode escolher até quatro pra ir trocando, conforme vai passando os segundos aí, vai trocando. Então, você vem aqui no CV2, você escolhe a foto número 1, vai na galeria, né, aí escolheu lá a foto número 1, aí você volta aqui, escolhe a foto número 2 e assim por diante. E aí, vai ficar passando aqui nessa parte de cima, como eu falei pra vocês. Aí, aqui vai ter esse G, que parece o G do Google. Então, você clica nele e aí a primeira coisa que vai ter aqui, tem quatro opções, tá vendo, né? Então, a primeira é a animação de conversas, então você escolhe um tipo de animação de conversa que você quer. Aí, você vai testando conforme você vai vendo que tá legal, você escolhe as suas preferidas, aí seleciona. O segundo aqui que eu acabei de clicar é dos contatos, então você escolhe aí. E o terceiro é dos status, então eu tô escolhendo um diferente do outro pra ficar melhor, né? O quarto aqui é de chamadas, vou colocar o último aqui, aí volta, vai pedir pra resetar, você reseta, você clica em resetar agora. Então, depois que você escolheu, fez suas preferências, resetou, aí você vai querer mexer no restante aqui, ó. Esse BG, ele é a cor do fundo, pode ser tanto transparente, como com foto, como cor, um, dois e três, e aí você escolhe. Aqui, ó, o meu tá transparente, mas se eu clicar em cima do transparente, tem a opção de papel de parede, cor customizada, foto customizada ou cor gradiente. Na cor gradiente, você pode pôr até duas cores, olha só, você seleciona qual que você quer mesclar, e aí você coloca aí a cor que você quer. Aí fica assim, confundo com a cor gradiente, tá vendo? Ficou vermelho em cima e meio azuladinho embaixo. Aí você faz do jeito que você quiser, pode colocar a foto, pode colocar um papel de parede. Aqui nessa opção de cima, você tem a opção de colocar uma foto de capa, ou então você vai resetar pra opção padrão, pra voltar o que era. Então, pra colocar a foto de capa, você clica em cima e vai na sua galeria, e escolhe a foto e coloca. Aí, quando ele tiver assim, com os dois sinais de menos, em vez de estar com os dois sinais de mais, quer dizer que os dois estão pressionados. Então, se você quiser tirar um, você aperta, ele se torna mais de novo, ele some aquela parte que tava pra cima. E aqui também, se você clicar o menos, ele vai descer também. Então, se você quiser subir com ele, é só clicar em mais. Sobe com outro, clica em mais. Descer, é só apertar menos. Aqui nos três pontinhos aqui em cima, você vai ter algumas opções que a gente já até viu. Por exemplo, ó, se clica, essa primeira opção aqui, ó, é aquelas lá que eu falei pra vocês, que primeiro é ocultar status online, o segundo é ocultar status de digitação, que você tá digitando, e tudo mais que a gente já viu. Aí, o segundo, quando você clica, que tá escrito direct chat, é quando você não salvou um número, mas você quer mandar a mensagem pra pessoa só uma vez e não quer salvar. Aí, você clica nele e já vai tá aqui. Aí, você coloca o código, que no caso nós estamos no Brasil, né, você põe 55, aí você coloca aqui embaixo 11, e o número da pessoa, e você manda uma mensagem pra pessoa. E o terceiro aqui, você vai clicar nele pra você ficar offline só no WhatsApp. Aí, você escolhe por 5 minutos, por 1 minuto, até por 2 horas. E se você olhar aqui embaixo, entre um mais e outro, tem um bonequinho com mais, tem um balãozinho, tem um telefone com mais e tem um lápis. Isso daqui são atalhos daquelas mesmas funções que a gente acabou de abrir nos 3 pontinhos. Então, se você clicar aqui no bonequinho com mais, você vai mandar a mensagem pra um número que não foi salvo. E aqui, se você clicar no balãozinho, são as mensagens pra quem você não tá achando, você vai procurar aqui e vai achar os seus contatos. E esse mais com telefone, você vai fazer uma chamada pra um desses contatos também. Aí, o lapizinho são os seus status. Dá pra trocar cor. Então, ele tem os emojis, tudo certinho. Outra curiosidade que ele tem é que na conversa, quando você abre a conversa, você vê nos 3 pontinhos aqui em cima, e você pode escolher um papel de parede pra aquela conversa. Papel de parede personalizado por conversa. Você clica aqui na onde eu selecionei, vai na galeria, escolhe uma foto, que eu vou escolher qualquer uma, pelo amor de Deus, não vou ficar escolhendo muito tempo, tá? E aí, você define ela como papel de parede daquela conversa. E se você desistiu, não quiser mais usar, você vem nos 3 pontinhos novamente e vai de novo nessa opção de papel de parede, aqui. E depois você vem aqui nessa setinha, que tá girando. Pronto, aí ela volta ao normal. Se você reparar, aqui também tem uma bombinha, aqui nessa parte, olha. Tá vendo essa bombinha? Se você clicar nela, ó, você consegue mandar uma mensagem na quantidade que você quiser. Por exemplo, assim, ó, você seleciona um emoji aqui, qualquer emoji, deixa eu ver, mostrando a língua. Aí você coloca pra enviar quantas vezes você quiser, ó, 10 vezes. Aí vai em Kirin. Vai aqui, em Kirin, quase que não fui. Pronto, aí, ó. Mandou todas as vezes que eu quis, ó. E outra coisa que dá pra fazer também é Big Text. Tá vendo que tá escrito aqui Big Text, ó? Você vai apertar aqui uma mensagem, deixa eu ver, boa noite. E vai colocar como Big Text. Pronto, ele vai mandar assim, ó, grandão. Aqui, ó, eu escrevi uma mensagem e selecionei pra vocês verem. Dá pra deixar ela em negrito, é só você clicar na letra B aqui, ó. Que ela fica toda em negrito. Olha só. É que aqui a letra tá azul e o meu fundo tá azul, mas deu pra ver que já ficou destacado. Porque se eu mandar um outro olá normal, ó, já fica diferente. Tá vendo? Fica mais fino, menos azul. Olha só, gente, se você estiver num grupo e você quiser responder em particular, é só você selecionar a mensagem, vir aqui nos três pontinhos e colocar em responder em particular. A terceira opção aqui, que aí você já vai cair direto com a pessoa. Bom, outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que aqui, onde tem esse telefoninho aqui, ó, ele faz chamada até pra quatro pessoas num grupo. Se você clicar em chamadas, você pode escolher o grupo, escolher quatro pessoas. E com você, né, contando com você. Você escolhe três pessoas, na verdade. E aí vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer a chamada em grupo. Então, eu mostrei pra vocês o POA, o WhatsApp, de base própria, pra você ir usando enquanto o i ou o WhatsApp não se resolve, porque o 7.96 tá bugando demais. Quando isso acabar, pode ser que eu volte pro i, ou pode ser que não, eu não sei ainda. Mas eu gostei desse daqui, espero que vocês tenham gostado também. Então, até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!